Já se passaram seis meses desde que a pandemia da Covid-19 iniciou. E o pior, gente, é que o mês de setembro foi de tristes recordes aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar na reportagem da Tati Simon. Setembro encerrou com uma triste marca histórica em Três Lagoas, quando o assunto é a pandemia do novo coronavírus. O mês registrou recordes diários, tanto de novos contaminados, quanto de óbitos em decorrência à Covid-19. Em agosto, cinco pessoas perderam suas vidas para o coronavírus. Já setembro, a letalidade da Covid mostrou sua força. Foram 12 óbitos registrados no mês, um aumento de 59% entre um mês e outro. A quantidade de pessoas que contraíram o vírus em setembro também foi maior na comparação de agosto. Foram 626 novos casos no oitavo mês do ano, contra 850 em setembro. Um crescimento de 65%. O total de casos ativos também foi recorde. Aumentou em 91% entre um mês e outro. Eram 327 no dia 31 de agosto. Um mês depois, saltou para 626. E mais pessoas testaram. Somente em setembro, mais de 4.500 moradores coletaram amostras para detectar se estavam ou não com o coronavírus. E para agravar todo este cenário, tem um fator externo que está piorando a pandemia. É o calor. É que com as altas temperaturas registradas em Três Lagoas desde agosto, muita gente sente na pele a necessidade de sair de casa. Muitos moradores acabam vindo para locais como aqui, onde nós estamos. A Lagoa Maior sempre foi um ponto de encontro da cidade. E em dias mais quentes como esses, o jeito é procurar por sombra e água fresca. Mesmo que isso custe o risco de contrair o coronavírus. O isolamento social entre as lagoas não ultrapassa a marca dos 40% durante a semana e chega a piorar aos finais de semana. A proximidade de um feriado prolongado já provoca preocupação das autoridades sanitárias da cidade. Nós já estamos aí visualizando o próximo feriado, que também é numa segunda-feira. Nós teremos um final de semana prolongado. E eu acredito que ninguém gostaria de ver se repetir as cenas do último que nós tivemos. As pessoas aglomeradas em lanchas, em ranchos, em festas. E o pior, sem o uso de máscara, sem nenhum distanciamento, o que possibilitou o aumento do número de casos. As pessoas mais jovens, elas tendem a cursar sem nenhum problema. O problema virá para os idosos e para quem tem comorbidade. Se você olhar, nós estamos mantendo a constância de óbitos e a maioria deles são de idosos. Idosos que por muitas vezes não saíram de suas casas, mas receberam visita em casa.